No dia 31 de maio o governo encaminhou ao Congresso Nacional uma medida provisória 617 que previa e que prevê a desoneração total do Pisco Fins sobre os serviços de transporte coletivo rodoviário, ferroviário e metroviário. Isso teve um impacto de 3,65% no preço, no faturamento e portanto no preço das passagens a menor, o que dá em média pelos cálculos que nós fizemos das principais capitais de cerca de 10 centavos de redução no custo da passagem. Essa redução soma-se a um outro esforço feito pelo governo federal que foi sancionado pela presidenta Dilma em setembro de 2012 e passou a vigorar a partir de janeiro de 2013 que é a desoneração da folha de pagamento das empresas de transporte coletivo rodoviário. Essa desoneração tem um impacto de 3,65% sobre o faturamento das empresas, também incidindo direto no custo das tarifas, das passagens de ônibus. As duas desonerações promovidas pelo governo federal dão cerca de 7,23% de redução no custo, o que é em média 20 centavos para a tarifa. Isso propicia aos municípios ou uma redução desse total ou um reajuste a menor nas tarifas de ônibus. Então, nós estamos entregando esse estudo. É importante, nesse momento em que as prefeituras, os municípios estão fazendo seus reajustes e também a reivindicação da população de redução do custo das passagens, o governo federal está apresentando essa contribuição para que efetivamente a gente possa melhorar o preço e também beneficiar a população brasileira. Como será ver os protestos hoje em São Paulo, que parecem ter chegado ao ponto máximo de acionamento dos ânimos, agora em São Paulo, em São Paulo, em um dos prédios mais importantes da população da cidade? Eu não vi os protestos agora, mas como disse a presidenta pela manhã, os protestos e as manifestações pacíficas são legítimas. É uma conquista do Estado e direito brasileiro, da nossa democracia. Só não seremos condescendentes com a violência e com o vandalismo. Ministro, o que a senhora está dizendo para a gente é que tem espaço para as prefeituras de todo o país se atenderem em 20 centavos o preço das passagens? Nós, é uma colaboração do governo federal com a desoneração de tributos federais. Tanto da folha de pagamento, que nós transferimos para o faturamento e, portanto, uma alíquota menor, como do Piscofins, que nós enviamos no dia 31 de maio. Tanto que hoje o município de Recife e também a capital de Mato Grosso já publicaram que vão reduzir em 10 centavos o preço das suas tarifas, das suas passagens de ônibus. Que é exatamente o que dá, aproximadamente o que dá, a redução do Piscofins nesses dois municípios. Também, já anteriormente, tinham anunciado a redução Curitiba e outras capitais. Ou seja, tem espaço para a redução da tarifa, já que o governo... Em várias outras prefeituras. Já está em vigor, né, ministro? Tem esse espaço, é uma colaboração do governo federal, é um esforço que nós estamos fazendo de desoneração de todos os setores da economia e que também fizemos no transporte coletivo. E ainda há lugares no Brasil em que esse desconto foi repassado? É, com certeza os municípios, as prefeituras estão estudando. Nós mandamos para o Congresso no dia 31 de maio. A partir dessa data, vários municípios já ou reduziram a menos, ou já colocaram essa redução do Piscofins integral para as suas tarifas de transporte coletivo, ou anunciaram o cancelamento do seu reajuste. Em São Paulo, como em todas as outras capitais, como em todos os outros municípios, também há esse espaço. Tanto do impacto da redução do Piscofins, como da desoneração da folha. Legenda Adriana Zanotto